Aproveite o Super Bônus Motomar, ganha bônus reais na compra da sua Honda, confira! Titan ESD com bônus de R$ 1.110,00, entrada de R$ 599,00 e R$ 48,00 parcelas de R$ 339,00. Proz ESD com bônus de R$ 1.050,00, entrada de R$ 599,00 e R$ 48,00 de R$ 349,00. E XRE com Super Bônus de R$ 1.950,00, entrada de R$ 699,00 e R$ 48,00 de R$ 479,00. E mais, aqui nós recebemos sua moto usada como entrada, agora corra que é só enquanto durar o estoque. Motomar!